Olá, graça e paz a todos os irmãos e a você também aqui inscrito do canal que tem nos acompanhado já há um tempo nessa série de vídeos O Escriba. No vídeo de hoje nós estaremos concluindo o assunto do Tribunal dos Anjos e com a graça de Deus, lendo e expondo o restante do Salmo 58 que nós já havíamos dito que se trata de um miktam de Davi sobre a congregação dos poderosos ou relém como aparece no texto hebraico. Para você que está começando por esse vídeo eu sugiro, como tenho feito em outros, que você volte e assista os demais vídeos anteriores a fim de entender o que nós vamos estar abordando aqui, na conclusão desse assunto, que eu tenho que dizer que não é uma conclusão que tratou de todos os pontos, mas principalmente dos pontos principais e depois, quando nós concluirmos aqui com esse vídeo, nós estaremos dando início a uma continuação do mesmo assunto, uma continuação de um assunto que está conectado a este que é a disciplina na era vindoura, o tratamento de Deus para com seus filhos na era vindoura. Daqueles que, apesar de salvos, não conseguiram cumprir e nem andar de acordo com a vocação que foram chamados. Nós vamos estar falando sobre a disciplina de Deus na era do reino milenar do Senhor Jesus. Mas antes de falar da disciplina de Deus na era do reino milenar, quando o Senhor Jesus de modo pessoal estará governando e regendo essa terra e todas as nações com seus vencedores, com aqueles que são pertencentes ao secto que compõem os companheiros do rei durante o milênio, antes de nós falarmos disso, é necessário concluir o assunto que se mostra dentro da Escritura em relação ao governo dos anjos e a essa era presente. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, como diz o texto de Hebreus capítulo 1, o primogênito for novamente introduzido no mundo e, então, ali está dito que a ordem será dada, prostrem-se diante dele todos os anjos prostrem-se diante dele todos os anjos e todos o adorem. Então, nesse momento, Cristo e os seus cristãos vencedores, os que pertencem a ele, os do Cristo, de acordo com o texto grego de 1 Coríntios 15, esses formarão aqueles que andarão de branco com ele e iam de reger todas as nações com cetro de ferro. Com relação aos que não puderam ser achados dignos de alcançarem esse prêmio na era vindoura, os cristãos que, apesar de serem salvos, não atingiram o padrão estabelecido por Deus para que fossem engalardoados pelo Senhor, receberão disciplina e sofrerão a punição e a disciplina na era vindoura. Mas não perderão a sua salvação, que é dada como graça da parte de Deus, e que não dependeu das obras e da conduta deles, mas sim da obra consumada e perfeita do Senhor Jesus. Nós tocaremos nesses assuntos nos próximos vídeos, se assim Deus nos permitir. E usaremos alguns títulos também para nos dar algum tipo de apoio dentro da Escritura, mas, claro, sempre nos embasando, primeiramente na própria Escritura, com o apoio de alguns irmãos, grandes mestres e eruditos que Deus levantou na história da Igreja. Especificamente no século XVIII para o XIX, do XIX para o século XX, e no início também do século XX, até a segunda metade do século XX também. Então vamos continuar aqui com a nossa leitura do Salmo 58. Mictan de Davi sobre Helene, a Congregação dos Poderosos. Nós estamos vendo aqui um exemplo de uma das reuniões de Iavé Deus, do Senhor, com essa corte celestial nos lugares celestes, decidindo a respeito da conduta e do viver dos filhos dos homens, dos oprimidos e também de seu próprio povo. Aqui a cena, mais uma vez, sendo de caráter profético e de revelação do mundo espiritual, ela se passa, em uma dessas reuniões, aonde Davi, pelo Espírito de Cristo que nele estava, como diz Pedro, que o Espírito de Cristo estava nos profetas, esse Espírito de Cristo, que mediante essa revelação, essa inspiração divina, e essa revelação do reino espiritual, deu a Davi acesso ao conselho do Senhor, esse conselho com C maiúsculo, essa reunião da corte celeste, aonde, de acordo com Jeremias 23, todos os profetas genuínos tinham acesso. Então, Davi, sendo um profeta, assiste, mediante revelação de Deus, a uma dessas reuniões, e profetiza, escreve a respeito disso. Então, aqui no Salmo 58, ele começa a falar e mostrar a nós o que se passava em uma dessas reuniões. como que Deus instava, como que Deus increpava a esses anjos, a esses seres vigilantes, que aqui no caso, pelo texto, como a gente já falou em outros vídeos aqui, parece que se refere especificamente, esse diálogo de Deus, com aqueles anjos e vigilantes caídos. não os que caíram no dilúvio, que foram presos no Tártaro, conforme Pedro, mas sim alguns que caíram, e ainda assim estão aí nas regiões celestes e nos ares, influenciando os homens ao mal. Então, todos eles têm que aparecer diante de Deus de tempo em tempo para prestar conta dos seus feitos. Tudo isso nós já abordamos nos outros vídeos, então eu peço que você assista para que todos possam se entender melhor. A partir do versículo 6, que foi onde nós paramos no último vídeo, Davi continua dizendo, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como água que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Agora, quando você vai no texto hebraico, desse versículo 8 do Salmo 58, os tradutores, nós agradecemos a Deus pelo trabalho deles, fizeram um trabalho excelente ao traduzir as escrituras, mas nós temos que lembrar que a tradução não está debaixo daquela proteção da inspiração divina. E como diria o nosso saudoso e querido irmão Gino, muitas vezes, a tradução vira uma traição, que nem sempre podemos dizer que é intencional, algumas que são sim intencionais. Eu não acredito que todas elas sejam, como aqui no caso, mas acabam traindo o sentido original da palavra. Por que eu digo isso? Porque como eu comecei dizendo, antes de fazer essa digressão, se você vai no texto hebraico e veja, e leia esse versículo 8 que diz, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Essa palavra aborto no hebraico é nefel. É o singular de nefilim, porque a terminação in é plural masculino no hebraico. Ela corresponde à letra S, que a gente põe para as palavras em plural, no português, palavras do gênero masculino. Então, quando você vai falar, em vez de falar peso, você fala pesos, em vez de falar o alçapão, você fala alçapões, e você coloca o S para toda palavra de... ou menino, você põe meninos e põe o S na frente, o jeito de fazer esse S para dar o som plural no hebraico, é terminando essa frase de gênero masculino com a terminação in. Então, nefel significa caído. Aqueles que caíram, aqueles que desceram e caíram. E nefilim significa os caídos. Caídos. E aqui, a tradução diz que sejam como a lesma que passa diluindo-se, como nefel de mulher. Você está vendo? aqui está falando da raça desses nefelins. Está dizendo que esses anjos, que são hoje governantes das esferas celestes, que não pecaram, mas que ainda continuam em rebelião contra Deus. O destino deles é se tornar como aqueles que pecaram no dilúvio. Eles também se tornarão caídos e cairão e cairão e serão atirados das regiões celestes para a terra e da terra para o abismo, onde aqueles primeiros anjos que pecaram no dilúvio já se encontram. E eles se tornarão também como a prole que tem sido gerada pelo contato das elites desse mundo com esses espíritos. Eles, os anjos rebeldes dos lugares celestes, partilharão o mesmo destino no abismo. Sejam como Néthel, como os caídos, como aqueles que caíram no dilúvio e foram presos no abismo, assim também sejam esses agora. Esse é o juízo de Deus sobre eles e que eles nunca vejam o sol. Quando você lê o livro de Enoque, há de fato uma solene porção ali que diz que havia o Senhor ordenado a Gabriel que encerrasse sobre trevas eternas no deserto aos vigilantes que pecaram e que eles não deveriam ver mais a luz do sol. Pedro fazendo referência a isso, assim como Judas, ele diz na sua carta que Deus não poupou os anjos que pecaram antes os aprisionou em algemas eternas nos abismos na escuridão. A palavra abismos ali é tártaro, o poço do abismo. E aqui Davi está dizendo que assim como aqueles anjos que seguiram Satanás e também pecaram se misturando com a raça humana nos dias do dilúvio, se tornando assim os néfilins, os caídos e os que foram depostos e aprisionados na escuridão, assim também estes que embora não pecaram como aqueles do dilúvio. Entenda bem o que eu estou falando aqui. Existem anjos caídos que não pecaram de uma forma tão grave igual aqueles do dilúvio, por isso ainda estão soltos nos ares. Porque eles persistem na sua rebelião contra Deus, persistem em serem contra o propósito de Deus, persistem em obstinação seguindo Satanás e influenciando os homens para o mal. E não só influenciando, mas o texto de Efésios 2 diz que eles energizam a nossa carne para o mal. O pecado está em nós, nós somos caídos, mas nós como seres humanos não seríamos capazes de fazer tanta maldade se não fosse pela influência energizante que esses anjos exercem sobre os homens na sua carne. Lá diz que o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. O termo atuar ali no original é energizo, significa energizar, significa que ele dá, ele tonifica a ação do pecado. Então, já que eles são assim, embora eles não pecaram como aqueles do dilúvio e não foram aprisionados no tártaro, mas pelo fato deles estarem seduzindo os corações dos homens ao mal e influenciando os homens a criarem portais e abrirem-se por meio do ocultismo para que eles novamente entrem em contato com a raça humana e muitos deles têm entrado em contato já com a raça humana para produzir de novo o que aconteceu nos dias de Noé, então eles também serão presos e se tornarão néfilins. São anjos agora, anjos caídos, mas ainda são anjos nos lugares celestes, porém, se tornarão como um néfel, como um caído e assim como aqueles que caíram e não viram a luz do sol, eles também não verão a luz do sol, também serão aprisionados no Tártaros quando, de acordo com Apocalipse 20, o anjo acorrentar Satanás no abismo, estes espíritos também serão ali presos e ficarão junto com aqueles primeiros anjos que já estão presos lá, Satanás irá para lá e também todos os anjos que agora os seguem, toda a congregação dos poderosos caídos que agora os segue, o destino é, a sentença é, sejam como uma lesma diluindo-se, como um néfel de mulher. Por que néfel de mulher? Porque os néfilins foram gerados por mulheres com a raça dos anjos. Então, aqui está dizendo que esses que agora ainda não pecaram, não entraram de fato em contato, não hibridizaram de fato ainda a raça humana como aqueles do dilúvio, mas que estão preparando o caminho para isso e já têm entrado em contato com os homens para isso e já têm tido relações com alguns para isso, não de uma forma tão agressiva como aqueles, mas já tem. O que vai acontecer com eles? Eles também serão presos no mesmo Tartam. Como Apocalipse 20 mostra muito bem e como aqui está dizendo que se tornarão como um nefilim gerado por mulher. Entendeu? Eles terão que partilhar do mesmo destino daqueles que pecaram antes do dilúvio e da prole gerada por eles. Serão acorrentados no abismo e não verão a luz do sol até o dia do grande juízo que deve acontecer depois do milênio. Como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. É isso que vai acontecer. Serão como espinheiros no fogo. Com espinho você não tem nada que você possa fazer a não ser queimar. De todo jeito que você tentar mudar a natureza dele ele vai espetar a sua mão. Ele vai te ferir. Assim é a natureza desses anjos caídos obstinados rebeldes não existe mudança neles. Então eles serão como espinheiros no fogo porque o fogo é a única coisa que trata um espinheiro. É o único jeito de você solucionar o problema de um espinheiro é fogo. Por isso que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia não diz em nenhum lugar que o lago de fogo foi preparado para os homens como o calvinismo gosta de ensinar. Gosta de dizer que Deus destinou alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna entre os homens. nunca não existe um versículo na Bíblia se você lê-la com fidelidade e considerando seus contextos. Você não vai encontrar um só versículo dizendo que Deus preparou o lago de fogo para os homens. Mateus capítulo 24 diz que o lago de fogo foi preparado capítulo 25 foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá por escolha mas para os anjos caídos que Deus sabe que não vai haver arrependimento para Satanás que Deus sabe que não vai haver arrependimento ele preparou o lago de fogo porque eles serão como espinhos no fogo. Sejam como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor. Amém. Alegrar-se ao justo quando vir a vingança. Ó irmãos ó meus caros que me assistem nesse momento de fato o justo há de se alegrar quando vê a vingança de Deus. Também no livro de Salmos está dito que Deus é justo juiz Deus sente indignação todos os dias. quantas maldades que continuam sendo feitas por influência desses anjos. E você pergunta por que Deus permite? Porque é necessário que os corações sejam manifestados. É necessário que a prova manifeste de que lado está o nosso coração. Mas quando o tempo se encerrar porque há um tempo Deus virá e retribuirá não só aos homens as suas obras mas também a todos esses anjos a vingança de Deus não é uma vingança louca e desmedida. Na Bíblia quando se fala da vingança de Deus está se falando da justa retribuição de Deus a todo o mal que foi feito. Porque a justiça deve julgar o que é mal. Quando essa vingança essa justa retribuição vier o justo alegrar-se-á todos os aflitos e oprimidos debaixo de um mundo em que tanta maldade ocorre a ponto das pessoas até duvidarem do amor de Deus todos eles verão a justiça de Deus naquele dia. O justo se alegrará quando vir a vingança a justa retribuição banhará os pés no sangue do ímpio. então será dito nesse dia será dito há recompensa para o justo há um Deus com efeito que julga a terra todos os que tem fome e sede de justiça e que tem clamado por salvação não serão desamparados não ficarão sem serem ouvidos bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Quando Cristo vier e o reino milenar tiver início nessa terra Israel será de fato salvo ele apartará de Jacó as iniquidades deste e convertidos eles ocuparão o lugar que é deles na terra quando ele vier a igreja que tem sofrido perseguição neste mundo e que tem sido tantas vezes injustiçada aos verdadeiros cristãos aqueles que deveriam governar estão hoje sendo perseguidos eles se assentarão com o Senhor no trono e será dado a eles tronos para que julguem e julguem até mesmo os próprios anjos os próprios anjos caídos que tem feito tantas maldades hoje serão por fim julgados por aqueles que eles afligem a igreja ocupará o seu lugar no reino celestial do pai os judeus ocuparão o seu lugar como nação preeminente na terra as nações serão livres do engano toda a distorção do caráter de Deus todas as mentiras heréticas ideológicas que são contra Deus e contra Jesus Cristo que são contra a fé judaica cristã que são contra os princípios ensinados na palavra de Deus todos esses enganos todos esses mantos de mentira de obscurecimento de paradigma distorcido tudo isso será desfeito e aqueles das nações que tem sofrido como tantos na África nos países subdesenvolvidos esquecidos pela elite maligna e satânica desse mundo todos os povos baterão palmas todos se alegrarão como diz naquela série de salmos a partir do salmo noventa e noventa e cinco noventa e seis noventa e sete noventa e oito quando eles dizem tantas vezes alegrem-se as muitas ilhas porque Javé o Senhor reina não será um dia de tristeza para os povos injustiçados para as pessoas que querem conhecer a Deus nessa terra eles verão o rei assentado no trono de Sião eles verão Israel agora na luz do Senhor redimidos perdoados como nação reunidos diante dele Israel será uma bênção na terra eles verão a igreja glorificada os santos glorificados nas alturas com seu Senhor e o mundo restaurado esse será o tempo da restauração de todas as coisas nesse dia nesse dia a justiça de Deus vai ser vindicada nunca mais Deus será mal entendido mal compreendido e então se dirá há recompensa para o justo há um Deus com efeito que julga na terra que Deus nos abençoe esse dia se aproxima o dia em que ele há de depor todo o império maligno das trevas e substituirá esses dois grupos pelo seu próprio povo composto de judeus e da igreja para terminar eu gostaria de ler mais um versículo em Isaías capítulo 24 falando desse mesmo dia do julgamento de Deus sobre esses anjos caídos deles sendo depostos julgados por Deus e sendo substituídos nos lugares celestes pelos vencedores da igreja e dos reis da terra que se uniram a eles que foram maus como eles que serviram a satanás como eles e se uniram ao anticristo desses reis da terra também sendo depostos e sendo substituídos pelos judeus pela nação de Israel salva perdoada e reconciliada com o seu messias Isaías profetiza o dia em que isso vai acontecer dizendo que o senhor castigará duas classes de governantes uma classe celeste no céu e uma classe terrena na terra ora se ele vai castigar ele vai depor esses poderes celestes e depor os poderes ímpios na terra então ele vai também substituir o juízo e governo nos lugares celestes e também na terra na terra na esfera da terra os judeus irão governar como nação preeminente conforme as profecias de Zacarias deixam muito claro e nos lugares celestes os vencedores da igreja como o filho do homem glorificado porque o filho do homem glorificado habita nos lugares celestiais então não é contra o ensinamento bíblico o ensinamento que diz que apesar de glorificados teremos lugares nas esferas celestiais porque Jesus como homem está lá se o fato de eu ser humano me impedisse de estar empoçado nos lugares celestes então nem Cristo poderia estar empoçado como está como rei soberano que recebeu o livro selado com sete selos desde a sua ascensão ele não está exercendo seu reinado ainda mas ele já foi empoçado e até que a igreja esteja preparada ele está cumprindo sua função sacerdotal à direita do pai como homem então não pense você que por nós sermos humanos nós vamos ficar limitados apenas à esfera dessa terra como ensinam os testemunhos de Jeová ensinam que apenas um grupo deles lá especial é que vai estar lá junto a Jeová nos céus não a bíblia é muito clara ela diz que os santos os justos que fazem parte do do reino do senhor jesus resplandecerão como sol no reino de seu pai não no reino de davi onde cristo se assentará como rei em israel mas no reino do pai que no evangelho de mateus sempre se refere a esfera dos céus então como homens glorificados os vencedores da igreja julgarão os lugares celestes você pode falar mas como vai ser isso eu não sei mas é maravilhoso e vai ser e vai ser há muitas coisas nas dimensões celestiais que nossos olhos aqui limitados agora nessa percepção física depois do pecado nós não sabemos está oculto de nós mas que as dimensões celestiais tem tronos esferas de governo e muitas vamos dizer assim muitos departamentos celestes muitos átrios desse templo universal de deus há e serão ocupadas pelos santos glorificados como hoje são ocupadas pelos anjos e isso não impedirá a tais santos de terem contato com os homens na terra porque o fato desses anjos habitarem nos lugares celestes também não impossibilita que eles tenham contato com os homens na terra assim também os santos glorificados mesmo em corpos glorificados com seu senhor nos lugares celestes poderão nesses mesmos corpos entrar em contato com os homens na terra mas é certo que a igreja suas bênçãos são celestiais seu chamado é celestial eles são como trigo que só está na terra para ser colhido e o fato de serem humanos não impede que eles tenham acesso a esses lugares celestes porque seu senhor humano glorificado também está lá ao mesmo tempo que não está impedido de estar em contato conosco aqui então isso é o que vai acontecer os judeus como nação preeminente na terra nós vamos estudar essas profecias depois todas elas com mais cuidado aqui nós só estamos dando umas pinceladas gerais mas se nós vermos as profecias de Zacarias as profecias de Ezequiel todas elas estão falando da nação de Israel reinando sobre a terra de modo presente imediato com Cristo como o filho de Davi assentado em seu trono e as profecias com relação à igreja tanto no novo testamento como no antigo dizem respeito a eles a igreja julgando os anjos e ocupando os lugares que hoje são ocupados pelos anjos mesmo com corpos e natureza humana glorificada assim como seu senhor que é humano glorificado e está nos céus mas também tem contato com a terra assim nós também seremos porque como diz Isaías capítulo 24 nós vamos também ver essas profecias com relação ao futuro da igreja no milênio por enquanto só estou falando de modo geral aqui em futuros vídeos nós vamos falar disso mas aqui em Isaías capítulo 24 para concluir Isaías vai dizer para nós o que acontecerá nesse dia Isaías capítulo 24 versículo 21 aqui tem uma profecia com relação a época do milênio a época da vinda do senhor o 21 fala assim Isaías 24 21 naquele dia o senhor Jeová castigará no céu no céu as hostes celestes ora castigar envolve juízo e para algo ser julgado ele tem que ser responsável essas hostes dos céus aqui não dizem respeito a lua e estrelas está falando dos anjos porque eles serão julgados como nós já vimos em vários versículos dos salmos como Paulo diz que eles serão julgados em 1 Coríntios capítulo 6 inclusive os santos vencedores participarão desse juízo sobre eles mas o senhor castigará nos céus as hostes dos céus a esses seres celestes e os reis da terra na terra se reis da terra que vão ser castigados vão ser castigados porque são responsáveis essas hostes do céu também tem que ser seres responsáveis não está falando de sol e lua aqui não está falando aqui das hostes das milícias do céu que fala desses anjos então você vê dois departamentos de governo que serão julgados pelo senhor na sua vinda esses anjos caídos que estão nos lugares celestes e os reis da terra na terra agora assim como há duas esferas de governo uma no céu e outra na terra no milênio também haverá dois ou duas classes de governantes para substituir essas duas classes de governo que serão depostas os reis da terra serão depostos Israel ocupará o lugar de preeminência e os anjos caídos dos ares também serão depostos aprisionados e a igreja vencedora a parte vencedora da igreja ocupará o seu lugar aí você fala mas como que isso pode ser possível se lá em Mateus capítulo 25 diz que os os que foram fiéis ao senhor os servos do senhor que foram fiéis receberão multiplicando talentos governarão sobre 5 10 cidades sim poderão governar sobre 5 10 cidades assim como esses anjos mesmo nos lugares celestes exercem influência de governo sobre as cidades ou acaso nós não vemos no próprio texto de Daniel capítulo 10 que diz que o príncipe da Pérsia se vira um anjo caído que governava a Pérsia o reino humano então os vencedores estarão em corpos glorificados nos lugares celestes do qual nós não conhecemos muita coisa mas sabemos que há muitos departamentos e átrios desse templo universal de Deus que nós teremos acesso aquele dia quando for desvendado para nós na onde esses anjos estão agora e eles serão depostos os santos ocuparão esse lugar e a partir dali governarão as cidades e esferas de governo na terra em corpos glorificados que poderão entrar em contato com os homens aqui na terra mas poderão também na mesma velocidade que um anjo viaja num corpo espiritual poderão também de um lado ao outro viajarem na velocidade da luz estarem ali e também exercer influência aqui porque o nosso departamento é um departamento celestial e louvado seja o senhor por isso enquanto os judeus terão no milênio a porção de preeminência como nação na terra por isso o senhor castigará esses dois povos esses dois povos não esses duas esferas de governo a celestial no céu e a terrena caída na terra e diz assim vou fazer um corte aqui e já continuo esses reis da terra e esses anjos caídos que serão julgados naquele dia é falado a respeito deles serão ajuntados como presos em masmorra isso aqui não te lembra alguma coisa lembra lembra o salmo 58 que os anjos que caíram e não se submeteram a Deus estão hoje fazendo toda essa injustiça eles serão presos e serão atirados nas masmorras do Hades nos abismos para que eles partirem do mesmo destino daqueles anjos que pecaram no dilúvio e também Satanás será preso ali como também Apocalipse capítulo 20 deixa bem claro que o anjo acorrentou o atirou no abismo o prendeu pôs selo sobre ele até que o milênio se completasse ele teria solto depois de um tempo e então seria banido para o lago de fogo por todo sempre mas aqui está falando desse dia do dia em que Satanás de acordo com Apocalipse 20 será preso no abismo também está fazendo referência a mesma coisa que Enoch comenta no seu livro dizendo que aqueles anjos que pecaram no dilúvio foram presos em masmorras para guardar o dia do juízo assim também Satanás ficará preso ali no milênio para guardar o seu juízo ele será solto no fim do milênio e depois o juízo final virá sobre ele quando ele for jogando no lago de fogo mas ele ficará preso na masmorra do abismo e seus anjos também e aqui em Isaías fazendo referência a isso diz que esses reis que seguiram esses anjos caídos reis que seguiram anjos caídos porque as elites do mundo na sua maioria são satânicas são satanistas servem o diabo por prazer você pode encontrar muitos vídeos de estudo sobre esse assunto eu não preciso nem gastar tempo aqui basta você procurar quem são os Bilderbergs quem são as famílias que controlam o governo da terra qual é a religião deles esses reis serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias ou seja eles serão presos no abismo tanto os reis celestes que são os anjos que pecaram como também os reis da terra todos serão presos em masmorra junto com Satanás durante a era do milênio e aqui o texto ainda diz e depois serão castigados depois de muitos dias ou seja depois que o milênio se encerrar e Satanás for solto esses anjos e todos eles que seguiram Satanás então serão castigados definitivamente depois de muitos dias ou seja depois que o milênio acabar enquanto o milênio estiver acontecendo estarão presos no abismo encerrou o tempo do milênio eles então serão castigados finalmente por todo o sempre quando esse dia chegar quando eles forem encerrados e presos que é no dia da vinda do Senhor o versículo 23 continua a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém está falando do dia da vinda dele para se assentar no trono de Davi seu pai em Sião o Senhor Yavé reinará pessoalmente em Sião essa é a esfera do reino terreiro do Senhor aqui na terra Yavé o filho o Senhor Yavé porque Jeová não é apenas o nome do pai embora é o pai que use muitas vezes esse termo mas Yavé é o nome da trindade por isso que os serafins clamam em Isaías santo 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 o trisságio três vezes santo é Yavé porque Yavé é a trindade o filho é eu sou o pai é eu sou e o Espírito Santo também é eu sou porque os três são auto existentes eternos perfeitos imutáveis e aqui quando está falando de Jeová dos exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém é o filho isso acontecerá naquele dia a glória que vai inundar toda a terra será tanta que o sol parecerá fraco o brilho dele diante da glória do Senhor que encherá toda a terra a própria luz da lua parecerá se envergonhar diante da beleza da glória que estará para sempre sobre o trono de Sião e aí diz que ele reinará perante os seus anciãos haverá glória louvado seja o Senhor por isso é por esse dia que nós aguardamos um dia em que os 24 anciões depositarão suas coroas e o reino pertencerá para sempre ao filho do homem e aos seus vencedores da igreja e também de Israel louvado seja o Senhor por isso que nosso coração tenha um grande maranata a respeito desse assunto que Deus abençoe cada um e aqui nós encerramos essa porção a respeito do governo dos anjos como é agora e o que será no futuro no próximo vídeo nós entraremos na questão da disciplina na era do reino que o Senhor possa nos conduzir muito obrigado fiquem com Deus em nome de Jesus e aí Deus abençoe abençoe Obrigado.